Olá, nós aqui de novo, minhas bênçãos, para contemplar com vocês uma receitinha maravilhosa a qual resolvi fazer nesta tarde, tarde de bênção de maravilha. Eu desejo a vocês uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. A hora que vocês vão ver esse vídeo, minhas bênçãos. E nunca mais tinha feito uma receitinha, né? E chegou a hora, né? De a gente fazer uma receitinha. Já postei muitos vídeos, mas não era de receita. Então, hoje a gente vamos fazer uma receitinha maravilhosa, que é uma sobremesa de sorvete de manga. Só com item só, minhas bênçãos. Vocês não estão entendendo, né? É um item só, o sorvete de manga. Vamos ver como vai ficar essa sobremesa maravilhosa de sorvete de manga. Vamos lá! Vamos começar. Aqui está as mangas, a qual é fácil, né? De vocês fazerem. Se você tiver manga em casa, né? Você só precisa dessa fruta, minhas bênçãos. Só essa fruta e mais nada, né? Então, se você tiver essa fruta em casa, então vamos lá fazer essa maravilha. Vamos lavar. Uma a uma. Não é... Não tem nada de difícil. Vocês ainda querem comer uma... 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 Uma coisa gelada, minha bênçãos. E, do jeito que tem esse calor, a gente tem que inventar, né? Tem que inventar uma sobremesa gelada. Temos que inventar água pra gente se refrescar. Tá muito quente. Então, eu fiquei pensando, vindo essas mangas, digo, homem, peraí. Que eu vou fazer uma sobremesa pra gente se refrescar mais tarde. Então, eu disse, vamos fazer um videozinho, uma receitinha pra mostrar minhas bênçãos. Porque... Pra gente se refrescar. Então, a gente decasca, né? Vai decascando uma a uma. Porque não... Não presta com casca, minha bênçãos. Então, tem que decascar. De cascou. Vai decascando. Depois vai cortando, minha bênçãos. Corta na estalhadinha. Né? E vai colocando... Vai colocando... No liquidificador. Depois vocês vão ver como vai ficar. Corta a outra. E assim, uma a uma. Finalizemos, minhas bênçãos. Já decasquei as mangas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco mangas, né? Já decasquei. E já coloquei... Aqui no liquidificador, minhas bênçãos. Lembrando a vocês... Que não é pra colocar mais nada. Só a manga de cascada no liquidificador. Sem açúcar e sem água. Vamos lá? Passar agora? E aí É a manga de cascada no liquidificador. E aí 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 Já passou Minha massa no unificador Olha como ficou Aqui Não tem Nada de outro ingrediente Só a manga Só a manga Não tem açúcar Não tem água Nada, só a manga A gente vai botar no tapoé Pega um tapoézinho desse Aí você Coloca Botou no tapoézinho Organizou direitinho E botou no congelador Vai ficar lá no congelador Vai ficar lá no congelador Por umas 2 horas, 3 horas Quando estiver pronto Mostra pra vocês Minhas benças Já está pronto Minhas benças Passou uma hora No congelador E eu tirei agora Pra vocês verem Fio 2 tapoé Fio esse Ó E fio esse aqui Vamos ver como ficou Ó Ó Minhas benças Tirar outra Tirar outra Pra vocês verem Ó Ó Ó Vou rodar pra vocês verem Ó Ó Tá vendo Bem cremoso Ó Ó Ó Ó Aqui na taça Vocês gostaram Ficou bem cremoso Ficou bem cremoso Ó Não pode deixar ficar muito tempo E gostar E gostar Faça na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender Tá Minhas benças Tá aí Ó Tapoé aqui E esse aqui Fique com essa receita maravilhosa Pra vocês nesta noite Senhor Jesus Tchau